Olá, está começando a segunda edição do Câmara Repórter, desta quinta-feira, dia 30 de novembro. Confira os destaques do programa de hoje. Câmara entra na Justiça para cobrar da Prefeitura de Natal o cumprimento das emendas impositivas. Servidores do Legislativo Natalense ganham dia de beleza. Justiça determina a nomeação dos agentes aprovados em concurso público. O FRN fará a campanha de prevenção à AIDS. Eco Praça terá apresentação do espetáculo Meu Ser e Dó. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nossa primeira reportagem é sobre os debates da sessão ordinária desta quinta-feira. Os vereadores discutiram a redefinição da composição das comissões temáticas e também as emendas impositivas. O expediente legislativo foi iniciado com o debate dos vereadores sobre as emendas impositivas. Um investimento obrigatório da Prefeitura de Natal que não foram liberadas em 2017. O presidente da Câmara, Ranieri Barbosa, disse que a Casa já acionou a Justiça para que os vereadores possam, enfim, executar as emendas. A Câmara já judicializou, está na primeira vara da Fazenda Pública, que o despacho da juíza foi para que a Prefeitura se manifestasse. E a Câmara agora deu um encaminhamento à juíza da primeira Fazenda Pública saber como anda esse processo. E vamos cumprir todas as decisões que a Justiça determinar com muita prudência, a serenidade de vida agora, cobrando de direito a uma lei. O momento também foi de discussão sobre o horário da sessão ordinária. Para o vereador Felipe Alves, a troca de turno das sessões prejudicou o debate parlamentar. O horário da manhã é um horário que se tem mais compromissos. E os vereadores tendem realmente a atender a vários compromissos num só período. Diferentemente quando era o período da tarde, que os vereadores resolviam demandas externas pelo período da manhã e a tarde se concentravam na sessão. Mas é uma realidade, nós precisamos economizar e essa mudança se deu em razão disso e nós temos de nos adequar. Os vereadores ainda reservaram parte da sessão para redefinir a composição das comissões legislativas. A participação dos vereadores é voluntária e uma forma de contribuir com o trabalho legislativo e enriquecer as discussões em plenário. Eu faço parte de cinco comissões e tento, não é fácil, porque cada um tem uma agenda diferente, mas eu tento cumprir com todas, estou cumprindo. Mas eu acho que aqui existe um excesso de comissões, tem que ser bem avaliado isso, até a vereadora Eleica levantou esse tema. Eu acho que tem que ser bem avaliado esse número de comissões, ver o que realmente são essenciais para trocar os projetos de lei e rever isso. A ordem do dia foi cumprida integralmente. Os vereadores apreciaram 11 projetos de lei, um deles de autoria do vereador Robson Carvalho, que institui a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para fomentar, para discutir, debater e também integrar ideias nesse segmento voltado para a área da tecnologia, assim como também próximo ano vai ser realizado o primeiro campus par aqui na nossa cidade. O vereador Sandro Pimentel também conseguiu a aprovação do projeto de lei que institui a campanha Janeiro Branco. A proposta, que agora segue para a sanção da Prefeitura, é dedicada à realização de atividades educativas para a promoção da saúde mental no município. O Janeiro Branco foi uma demanda que surgiu da UFRN, de um corpo de técnicos, de psicólogos que nos procuraram. É uma campanha, vamos dizer assim, que está sendo feita no Brasil inteiro para que as cidades aprovem o Janeiro Branco com esse fito, com esse objetivo de haver política pública direcionada, de haver iniciativas, seminários, projetos voltados à saúde mental. A Câmara Municipal prestou uma homenagem ao dia do judô. A sessão solene foi proposta pelo vereador Robson Carvalho. Vencedores no dojô, medalhistas pan-americanos, campeões no esporte. Sentadinhos assim, a gente nem desconfia que eles mandam ver no tatame. Esses pequenos judocas foram homenageados hoje pela Câmara Municipal de Natal. É muito gratificante porque eu vejo que tanto o meu trabalho quanto o trabalho do meu sensei está valendo a pena. Eu fico muito feliz por isso. A sensação é muito boa de que todos os treinos passados estão valendo a pena e está tudo dando certo. A disciplina de judô foi muito importante também porque eu consegui trazer tudo para a minha vida, todas as coisas que ensinavam. E eu mudei muito depois de começar a fazer judô porque as minhas mudaram, eu comecei a entender as coisas e foi muito bom. Foi legal, fiquei muito feliz, foi a minha primeira vez ganhando medalha internacional, então foi muito legal para mim. Mas para subirem no pódio, eles contaram com os ensinamentos e a dedicação dos senseis, os professores, técnicos de judô. A gente fica muito feliz em saber que o esporte está sendo valorizado, reconhecido. É muito difícil o trabalho, a gente trabalha todos os dias para que eles possam brilhar. E quando a gente vê eles lá no pódio e depois vê uma homenagem justa como essa vindo da Câmara Municipal, a gente fica muito feliz e gratificado com tudo isso que está acontecendo com o judô. Olha, é uma evolução espetacular. Nós tivemos, quando nós começamos a praticar judô, a gente saía daqui do estado para ver quem demorava mais tempo em pé nos combates. Era, ah, eu demorei tanto, eu demorei isso, demorei aquilo. Hoje nós somos respeitados no Brasil, em todas as categorias, nas faixas etárias, tanto no masculino quanto no feminino. Nós temos subido no pódio em todos os eventos nacionais. Dia 28 de outubro é comemorado o dia do judô. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Jigoro Kano, japonês, que fundamentou a arte marcial. Criado em 1892, o esporte tem como base o jiu-jitsu e também aplica na prática conceitos e valores morais. Com certeza, eu digo sempre, eu sou fruto de um projeto social, né? É como se eu fosse a prova disso aí. Se não fosse o judô, eu hoje poderia não estar aqui, né? Porque ele não só me tornou um grande técnico, mas acima de tudo me fez uma pessoa de caráter, uma pessoa de responsabilidade. E com o mais importante, crescer nessa responsabilidade social. Tentar retribuir agora tudo que o judô me deu. Hoje, o vereador Robson Carvalho, ex-atleta e o propositor da homenagem, reconhece a importância da prática esportiva. É um marco aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. O judô representa para mim a disciplina, representa a motivação. O judô representa também a evolução na vida do cidadão. Infelizmente, nós temos grandes atletas em potencial, mas o sonho acaba no meio do caminho pela falta de incentivo do poder público, do setor privado. E aqui foi um marco para o judô, um marco para o esporte aqui da nossa cidade. Sessão solene em homenagem ao judô. Digo, vos digo que o judô pode contar com o vereador Robson Carvalho, o esporte também. Na década de 80, o judô chegou às escolas potiguares. Foi na infância que o vereador Kleber Fernandes, hoje faixa preta no esporte, iniciou a prática esportiva. Eu iniciei o esporte aos 8 anos de idade e acho que foi fundamental para a minha formação enquanto cidadão. Encontrei no esporte não só os ensinamentos das técnicas, mas também da convivência em harmonia com os colegas, da formação do caráter enquanto ser humano, da disciplina, da pontualidade, da organização. Então todos esses princípios basilares da formação enquanto cidadão, enquanto caráter do ser humano, o judô e o esporte são capazes de proporcionar. No Rio Grande do Norte, mais de 15 mil atletas estão cadastrados na federação e cerca de 2.400 em atividade hoje. A Federação Norte Rio Grandense de Judô também foi homenageada nesta manhã. Tenho a convicção que os professores que foram para as universidades, que ao se formarem em educação física, ao entrarem nas escolas, nas grandes escolas de Natal, e aí sim a formação continuada deles, a formação técnica, a oportunidade que eles deram a esses alunos, construíram o que hoje nós temos um grande número de atletas e de professores qualificados e o trabalho que tem se desenvolvido todos os dias. Corte de cabelo, maquiagem e massagem, tudo isso foi oferecido aos servidores da Câmara nesta quinta. As mulheres que passaram nesta quinta-feira pela Escola do Legislativo saíram mais bonitas e arrumadas. O Dia de Ações Voltadas à Beleza é uma forma de valorizar e elevar a autoestima das servidoras em meio à correria do dia a dia. A gente trouxe aos de várias profissionais, pessoas que têm bastante experiência nessa área de beleza, estética, cosmética, para divulgarem seu trabalho e para as mulheres também que estão trabalhando ou que estão visitando ou que estão resolvendo qualquer situação aqui na casa, sejam de passagem, poder ter esse momento de beleza que também é um momento de autoestima. Irineide Matos aproveitou a oportunidade. A assessora parlamentar ficou atenta a todas as dicas sobre como fazer uma maquiagem mais elaborada. É sempre bom ter aqui, né, para a gente dar uma olhada no espelho e ver que um pouco de maquiagem a gente pode mudar também o nosso visual, até para a gente mesmo se sentir melhor para trabalhar. Antes da maquiagem, as servidoras fizeram a limpeza de pele. Úrsula Tatiana gostou do resultado e elogiou a iniciativa. É uma iniciativa muito boa aqui da escola e da Câmara de olhar para a beleza feminina e trazer os produtos para a gente conhecer e aprender novas técnicas. Sibeli Santos optou por alisar os cachinhos e olha só como ela se sentiu quando terminou de escovar o cabelo. Cada mulher tem que realmente se sentir poderosa, mesmo que seja de acordo com o seu patamar de vida, mas ela tem que ter seu autoestima lá em cima e se sentir realmente poderosa. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN realiza a campanha Dezembro Vermelho voltada para a prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis. A programação terá início no dia 4 de dezembro, com a apresentação do grupo de Dores e Cores do Viver, formado por alunos do Departamento de Artes da UFRN. Durante a campanha, a Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor da UFRN vai promover ações como testagens rápidas de HIV e sífilis, além de atividades de conscientização. Todos os eventos serão abertos ao público externo da UFRN. Mais informações pelo telefone 3342-2330. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Agora a gente muda de assunto. Quem está vim de uma programação gratuita de lazer e cultural? Neste fim de semana vai acontecer mais uma edição do Eco Praça e tem apresentação cultural. Confira. A edição do projeto Eco Praça acontece neste sábado e domingo na Praça André de Albuquerque, na Cidade Alta. Essa edição tem como tema a resiliência e é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo. A programação dos dois dias traz diversas atividades de música, arte, cultura e yoga, além da Feira de Economia Criativa. A programação do domingo será encerrada com a encenação do espetáculo Meu Ser e Dó, que tem no palco a atriz Titina Medeiros. A peça tem direção de César Ferrário e texto do autor de novelas Felipe Miguez. A programação do Eco Praça deste fim de semana pode ser acessada no site www.ecopraça.com. Larice de Souza para o Câmara Repórter. E para quem pretende curtir o Car Natal, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o planejamento para garantir a segurança dos foliões. Simone Silva. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social já definiu o plano de segurança que será executado durante o Car Natal, o evento que ocorre na próxima semana, entre os dias 7 e 10 de dezembro. Cerca de 150 policiais militares farão o patrulhamento no perímetro da festa, isso a pé, de motocicleta, a cavalo e em viaturas, com atenção às áreas que são consideradas mais críticas. Já a Polícia Rodoviária Federal desenvolve a Operação Zero Álcool, em parceria com a equipe da Lei Seca do Detran. A Polícia Civil terá um efetivo de 48 policiais de plantão na Delegacia Móvel, que será montada na Prudente de Moraes, além do atendimento das especializadas. O Corpo de Bombeiros fica atento e oferece uma autobomba-tanque e viatura para resgate, que pode ser acionado a qualquer momento. Isso tudo para garantir a segurança dos foliões. A festa deve atrair cerca de 250 mil pessoas nos seus quatro dias. Simone Silva para o Câmara Repórter. E já que estamos falando em segurança pública, a Justiça suspendeu a decisão do Tribunal de Contas do Estado e determinou o andamento do concurso público para agentes penitenciários. A decisão do juiz Geraldo Antônio da Mota vai possibilitar a nomeação dos 571 agentes penitenciários aprovados no certame. O TCE havia suspendido o andamento do concurso devido a falhas no medital, como, por exemplo, a ausência de estimativa do impacto orçamentário e a falta de garantias de recursos para fazer o pagamento dos novos agentes. Nós vamos para o intervalo e, na volta, temos a entrevista do dia e a nossa convidada é a vereadora Júlia Ruda. É daqui a pouco. Aguarde! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, quatro emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital também precisa de antena UHF, pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar canais. Se a busca é só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal .2, .3 ou .4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com a segunda edição do Câmara Repórter desta quinta-feira e a minha convidada é a vereadora Júlia Arruda, que está aqui. Vereadora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Amanda. É sempre uma satisfação voltar aqui, prestar esclarecimentos e fazer uma prestação de contas do nosso mandato. Afinal de contas, o ano de 2017 está acabando e o nosso primeiro assunto, vereadora, é o projeto Escola na Frente. Dois anos já, vereadora? Dois anos. Dois anos e uma dedicação que é fruto do desdobramento das reações da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que já tem há 11 anos aqui na casa. E na comemoração dos 10 anos, nós quisemos fazer algo para sair um pouco das dependências da Câmara, levar as discussões para as escolas públicas ou privadas aqui de Natal, dialogar diretamente com os jovens e foi mais um ano de trabalho de levar os debates importantes para as escolas, principalmente as escolas públicas, que muitas vezes não tem o debate como deveria ter, o envolvimento dos órgãos, por exemplo, Conselho Tutelar, CREAS, CRAES, enfim. E nós levamos esses atores que fazem parte do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes para dialogar com os jovens. Então, temas como a depressão na adolescência, da automutilação até o suicídio. E o tema mais recente, vereadora, foi gravidez na adolescência, é isso? Isso. A temática, a última edição desse ano aconteceu na escola Valdson Pinheiro, no Vale Dourado, na Zona Norte de Natal. E todas as edições, nós temos uma reunião prévia com a equipe pedagógica, o corpo técnico das escolas, para saber qual tema que nós devemos abordar. E a gravidez precoce, a gravidez na adolescência, é um tema que é recorrente, é uma realidade na escola, tendo a vista que tem oito adolescentes grávidos na escola, um até de 12 anos de idade. Nossa! Então, precisamos levar informação, então levamos psicólogos, levamos enfermeiros, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde distribuiu preservativo. Então, tudo que vier a informar, a instruir aquelas adolescentes, que muitas vezes, quando a gravidez não é planejada, não é na hora certa, isso tem implicação para o resto da vida das adolescentes. Assusta a família, a própria futura mãe. Isso, porque muitas já elas vão ter que optar, ou estudam, ou vão se dedicar exclusivamente a ser mãe. Então, realmente, tem que se planejar, tem que se pensar muito bem e se prevenir acima de tudo. Porque não só a gravidez, mas as doenças sexualmente transmissíveis, né, que são decorrência do sexo não seguro, do sexo muitas vezes irresponsável. Então, acho que o papel da frente, do escola na frente, é levar exatamente a educação, levar também uma aula diferente, sair um pouco da mesmice da sala de aula, e levar a informação acima de tudo. E aproximar também, né, os jovens com os vereadores da cidade onde moram? Aproximar os jovens, fazer com que os jovens façam os questionamentos, porque muitas vezes é um tabu, são temas que são tabus, tanto na sala de aula, na escola, mas com a família. E eles se sentem à vontade, até curioso, porque até com pessoas estranhas, eles vão lá, pegam o microfone, fazem os questionamentos, bem desinibido mesmo. Então, acho que realmente a curiosidade desperta com que eles possam tirar suas dúvidas, que é comum, né, na adolescência, né. Então, acho que é bem interessante. E cada edição nos motiva mais a continuar seguindo nessa linha, levar informação às escolas aqui de Natal. E falando em adolescência, né, através de um projeto da senhora, se criou o Setembro Dourado, né, que é uma campanha para se debater a questão do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Vereadora, o Setembro ficou todo dourado esse ano, né? Isso. É o terceiro ano que, através da lei que instituímos aqui na Casa, que também é fruto do desdobramento das ações da Frente Parlamentar, fizemos com que esse mês, o mês de setembro, seja dedicado para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Então, esse ano teve a adesão bem significativa da Prefeitura, com vários atores. Então, a campanha foi em setembro, mas durante todo o mês de agosto nos reunimos com os gestores da educação, gestores da saúde, os profissionais do CREA, do CRAES, porque são os profissionais que muitas vezes estão na ponta, na base, e tem que estar por dentro quais são os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, porque muitos deles são confundidos com um machucado do dia-a-dia. Doenças comuns, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser olhado se esses sintomas persistirem, pode ser que seja um câncer infanto-juvenil, e se for diagnosticado precocemente, as chances são altíssimas de cura. Então, é uma campanha que nos enche de orgulho, de emoção, porque envolve vários atores, como eu pude falar, das secretarias, também a Casa do Valpaiva, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, a Liga Norte Rio Grande do Ex-Contra o Câncer, o Hospital Infantil Varela Santiago. Então, é uma corrente do bem, pensando aí nas futuras gerações e crianças saudáveis. Então, capacitou os servidores da saúde e também fez um alerta para os pais. Sim, sem dúvida. Então, não só a saúde, mas toda a comunidade escolar. Levamos peça, o fantochezinho da Casa do Valpaiva, para, de uma forma lúdica, os pais, os professores, as crianças, saberem diferenciar os sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Então, é uma campanha que tem tudo para se massificar cada vez mais, como o Outubro Rosa, por exemplo, que já é uma campanha internacional, que tem adesão de várias frentes, de várias ondas. E que a cada ano fica cada vez maior. Fica maior. E nós queremos que o Setembro Dourado também tenha a sua devida importância aqui em Natal, uma vez que o município Natal foi pioneiro, se refere à legislação, em colocar o Setembro Dourado fazendo par do calendário de atividades aqui no município Natal. Bom, a senhora citou aí o Outubro Rosa, o mandato da senhora também é bem atento em relação a isso. Tanto que várias comunidades receberam palestras, né? Isso. Não por ser mulher, mas também me preocupar com a saúde da mulher e levar informação. Porque muitas vezes fala a importância do autoexame, mas muitas mulheres não sabem nem fazer um autoexame. Foi aí que esse ano nós procuramos a Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, a rede feminina que é composta por várias mulheres, muitas delas que já tiveram a doença ou que algum familiar passou pela doença. E elas agora, gentilmente, elas passam o seu conhecimento para outras mulheres. A importância do diagnóstico precoce, a importância do autoexame, de se cuidar, porque ainda existe muito o machismo. Infelizmente, olha, eu tive a oportunidade de presenciar uma determinada mulher que não ia fazer a mamografia porque o marido não aceitava que outro homem pudesse tocar a sua mulher. Então, a que ponto chegamos? Nós estamos aí lidando com vidas, com a prevenção, o cuidado à mulher e ainda esbarramos em questões. Gente, é até difícil de acreditar que isso ainda existe. Então, nós levamos para oito comunidades, na Zona Norte, em todas as regiões, a participação dessas mulheres da Liga Norte Rio Grande do Contra o Câncer foi bastante positivo. A atenção que elas prestaram atenção nessas palestras e o que queremos é que essas possam passar o conhecimento para outras mulheres. Vereadora, vamos falar de um projeto que eu sei que mexe muito com a senhora, que é o Patrulha da Penha. É um projeto de lei que foi aprovado aqui em 2015. Primeiro, explica para a gente que projeto é esse. Essa é a Patrulha Maria da Penha, que é uma luta que nós estamos aí há algum tempo aqui na Câmara, desde a elaboração do projeto, a aprovação aqui. Infelizmente, esse ano, nós fomos surpreendidos por uma ação direta de inconstitucionalidade, impetrada pelo município natal, pedindo a suspensão imediata dos efeitos da lei. E aí nós começamos uma nova luta. Esse ano, acho que na história do Tribunal de Justiça, nunca tinha existido algo desse tipo. E a primeira vez, uma atitude pioneira do desembargador Claudio Santos, que é o relator da matéria, que vai votar, que vai dar o seu parecer com relação à constitucionalidade ou não da Patrulha Maria da Penha, levou em audiência pública para o Tribunal de Justiça, uma grande audiência pública, com a participação de vários atores, da Defensoria Pública, Ministério Público, Guarda Municipal, Câmara Municipal. E nós estivemos lá, juntamente com a procuradora aqui da Câmara, a doutora Ana Luíza, que ficou designada de fazer a defesa. E nós iremos até as últimas instâncias para realmente fazer valer essa lei. Hoje a lei é uma lei no município natal. Ela não teve os seus efeitos suspensos. Ela hoje é a lei. Agora precisamos alertar e fazer com que o município assuma a responsabilidade. Só para a gente entender o que é que a vereadora está dizendo. O que foi que aconteceu? A vereadora apresentou o projeto. O projeto foi aprovado pelos vereadores, certo? A Prefeitura vetou. O projeto voltou para a Câmara. Os vereadores derrubaram o veto, certo? E a partir daí, então, foi que o município judicializou. Entrou com uma ação de inconstitucionalidade e está nesse processo aí agora. Mas a senhora está confiante? Estou confiante. Não só eu, porque não é um projeto. A partir do momento que o vereador dá entrada a um projeto, não é para beneficiar propriamente, né? Não é benefício próprio, mas sim para toda a comunidade. Tendo em vista que nós estamos acompanhando aí os índices alarmantes de feminicídio. Nunca se matou tanta mulher aqui no município natal, no estado do Rio Grande do Norte, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Então, realmente, o município tem que acordar, ele tem que assumir a responsabilidade, tem que tocar a Patrulha Maria da Penha, como já é feito em outros estados, para minimizar esses índices e salvar a vida das mulheres. Então, nós iremos até as últimas instâncias. Eu acredito que, pelo que pôde passar na audiência pública no TJ, os desembargadores são sensíveis à lei, né? A lei que não foi, mais uma vez eu repito, não foi algo da minha cabeça, algo mirabolante, algo que nós apenas copiamos os exemplos que já têm dado certo em outros municípios. E, como a senhora sempre diz, não gera curso para o município, porque esse trabalho seria realizado pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal, que, inclusive, no passado recente, guardas municipais já foram fazer capacitação em outros municípios para poder trazer para cá essa guarda. Inclusive, quero aqui até adiantar, tomando como responsabilidade agora nas emendas apresentadas ao orçamento, nós destinamos um percentual de 74 mil reais para instrumentalizar a Guarda Municipal, pelo menos para ser uma contribuição, para dar o início e não ter a desculpa aí que a Guarda não tem condições de implementar nesse momento. Nem que seja um momento piloto, um projeto piloto, algo que possa dar início e buscar, quem sabe, depois parcerias. A Câmara Municipal também, com a sensibilidade do presidente Ranieri Barbosa, também se colocou à disposição de doar a primeira viatura. Então, acho que os esforços estão sendo muito favoráveis para que possa viabilizar esse projeto. Agora, precisa também ter a vontade política do gestor para colocar em prática. Para a gente encerrar, que a gente está com o tempo aqui bem apertadinho, vereadora, vamos só falar do sucesso que foi o Jogos Paradas Esportivos. Foi a primeira edição agora em novembro, né? E é fruto de um projeto da senhora. Fruto de um projeto nosso, em 2014, eu digo muito que não adianta só você dar entrada a um projeto e muitas vezes desistir com as dificuldades. E desde 2014, nós temos aí enfrentado uma grande luta para viabilizar esse projeto. E esse ano, finalmente, foi possível de ser executado, também assim, com a vontade política da gestão. Então, assim, a secretária Daniele Mafra, que assumiu recentemente a Secretaria de Esporte, ela realmente fez com que esse projeto fosse viabilizado com muito empenho, buscando parcerias. O recurso não existia, mas ela foi em busca e realizou. E foi um sucesso, mais de 300 atletas, dividido em cinco modalidades. Exemplos de superação, de determinação, todos juntos pela inclusão. Então, realmente, fechamos, posso dizer assim, o ano com chave de ouro, com esse projeto que tem tudo a crescer e que queremos que o próximo ano já tenha a adesão de outros parceiros e lote aí o Palácio Esporte, quem sabe, lotar aí a Arena das Dunas. Vamos descobrir para atletas, né, aqui na nossa cidade. E o Estado do Rio Grande do Norte é um grande celeiro aí, no celeiro, no cenário nacional. Então, o que muitas vezes falta é oportunidade. E nós, através desse projeto, foi dado o start, o pontapé, para que outros atletas sejam aí potencializados e se tenha a inclusão, de fato, pelo esporte. Vereadora Júlia Arruda, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e o próximo ano teremos aí muito mais trabalho também nessas bandeiras que nós defendemos no nosso mandato. Muito obrigada. Muito obrigada. A segunda edição do Câmara Repórter está terminando. Muito obrigada pela audiência de todo mundo, mas amanhã a gente tem um novo encontro, hein? Espero todos vocês. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri